E aí Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias e informações para vocês. Pessoal, eu estou trazendo notícias e informações desse vídeo que está sendo muito compartilhado na internet, em todas as redes sociais. É um motorista bêbado que causou uma batida na contramão e isso aconteceu lá na SP-79, ali na altura do quilômetro 108 em Piedade, no estado de São Paulo. O fato aconteceu na última terça-feira, dia 18. E segundo informações da Polícia Civil, o motorista que conduziu uma caminhonete estava em alta velocidade, fazendo ultrapassagem em zig-zag e ao trafegar pela mão contrária da rodovia, colidiu com outro veículo no qual estava um casal que vinha no sentido contrário. A equipe informou que o veículo tentou desviar da caminhonete e indo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão transversal. O casal que estava no automóvel ficou levemente ferido, inclusive dispensou atendimento médico. Já o condutor da caminhonete foi levado à Santa Casa pelo SAMU e o hospital informou que o paciente foi medicado, ficou em observação e em seguida foi liberado à autoridade policial, que acompanhava o flagrante. A Santa Casa não fez exame para apurar possível uso de álcool por parte do paciente, diz a nota. Mas de acordo com a polícia, no entanto, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e o exame constatou a presença de 0,59 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões dele. Índice acima do previsto em lei que é de 0,33 miligramas de álcool por litro para que o motorista seja preso. E diante da situação, foi declarada a prisão em flagrante, mas o motorista foi liberado após a esposa dele pagar uma fiança de R$ 1.100. Pois é pessoal, graças a Deus não aconteceu algo pior, nem com ele e nem com o casal que vinha do sentido contrário. Mas vocês viram nas imagens aí que ele inclusive quase bateu em um caminhão, bateu em outros carros, todo mundo desviando para o acostamento. E o cara insistindo, está vendo que está errado, está completamente embriagado e continua dirigindo, colocando todo mundo em risco e causando o acidente com o casal que vinha do sentido contrário. Poderia ter sido muito pior, pois o casal poderia ter sido machucado com gravidade ou poderia ter falecido no acidente. Então, por causa de um irresponsável bêbado, pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, pagam o pato. E aí, como vocês sabem pessoal, o Brasil pagou R$ 1.100 e foi para casa tranquilo, curtia a ressaca. Um fato lamentável que infelizmente acontece com muita frequência aí nas estradas do Brasil. E eram essas informações que eu tinha para vocês. Deixem a opinião de vocês aí também nos comentários. E se você estiver chegando no nosso canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, fazer a sua inscrição e deixar o seu comentário também. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.